Quando eu te procurei Você me bloqueou Agora que não te quero mais Você me procurou Quando eu te procurei Você não quis me ouvir Quando por te chorei Você zombou de mim Quando eu telefonei Você me bloqueou Agora que não te quero mais Você me procurou Tarde demais Você perdeu quem te quis Tarde demais Pra eu te fazer feliz Tarde demais Você perdeu quem te quis Tarde demais Pra eu te fazer feliz Quando eu te procurei Você não quis me ouvir Você não quis me ouvir Quando por te chorei Você zombou de mim Quando eu telefonei Você me bloqueou Agora que não te quero mais Você me procurou Você me procurou Quando eu te procurei Você não quis me ouvir Quando por te chorei Você zombou de mim Quando eu telefonei Você me bloqueou Você me bloqueou Agora que não te quero mais Você me procurou Tarde demais Você perdeu quem te quis Tarde demais Pra eu te fazer feliz Tarde demais Você perdeu quem te quis Tarde demais Pra eu te fazer feliz Tarde demais Tarde demais Tarde demais Vem namorar comigo Vem namorar comigo Sentir o meu calor Ganhar os meus carinhos E todo o meu amor Vem namorar comigo Sentir o meu calor Ganhar os meus carinhos E todo o meu amor Quando eu te conheci Quando eu te conheci Eu me encantei Seu jeitinho lindo Eu me apaixonei Nas redes sociais Nas redes sociais Eu te pesquisei Eu te pesquisei Vem namorar comigo Vem namorar comigo Vem namorar comigo Sentir o meu calor Ganhar os meus carinhos E todo o meu amor E todo o meu amor Vem namorar comigo Vem namorar comigo Sentir o meu calor Ganhar os meus carinho Ganhar os meus carinhos Ganhar os meus carinhos E todo o meu amor Agora te encontro Agora te encontrei Estou feliz de verdade Já não é mais um sonho É pura realidade Você é meu amor Você é meu amor A minha metade A minha metade Agora vamos viver A pura felicidade Vem namorar comigo Sentir o meu calor Ganhar os meus carinhos Ganhar os meus carinhos E todo o meu amor Vem namorar comigo Sentir o meu calor Sentir o meu calor Ganhar os meus carinhos Ganhar os meus carinhos E todo o meu amor Ganhar os meus carinhos 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 Tô chegando No bailão, no bailão da terceira idade O povo está feliz O povo tá animado Tem hora pra começar Não tem hora pra terminar Hoje aqui nesse bailão Gabriel Pazza vai tocar Vou tocar muito forró Valsa, xote e vaneira Vou tocar também o tango O arrasta-pé e a rancheira Quero ver todos dançando Vamos levantar poeira Eita, baile bom demais Eita, baile de primeira É Gabriel Pazza no bailão mais animado do Brasil Onde tem terceira idade A festa é garantida Dançar faz bem pra saúde Dançar faz bem para a vida Hoje eu tô muito feliz Obrigado, gente querida Bailão da terceira idade É minha festa preferida Vou tocar muito forró Valsa, xote e vaneira Vou tocar também o tango O arrasta-pé e a rancheira Quero ver todos dançando Vamos levantar poeira Eita, baile bom demais Eita, baile de primeira Eita, baile bom demais Eita, baile bom demais Legenda Adriana Zanotto